Como formar a equipe para o evento Encontro com Deus? Ao formar uma equipe para o evento Encontro com Deus, é importante levar em consideração o objetivo do evento e o tamanho da equipe necessária. Será necessário dividir a equipe de seguintes formas. Primeiro, os líderes espirituais, líderes religiosos, que possam orientar e apoiar os participantes. E os organizadores, pessoas para planejar, organizar, ajudar, gerenciar e coordenar. E os voluntários para a atividade. Quem é os voluntários? São pessoas dispostas a ajudar nas atividades tais como alimentação, recepção, decoração, suporte técnico e outras. E o comitê de finanças, pessoas que podem ajudar a gerenciar as finanças desde a arrecadação de fundos até a gestão de orçamento. E a equipe de comunicação, responsável por divulgar o evento, gerenciar as mídias sociais, produção de materiais e toda a divulgação. Formar uma equipe diversificada e com habilidades adequadas, você pode garantir que todas as atividades do evento sejam realizadas de maneira eficiente e eficaz.